Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, mais um dia de conhecimento, mais um dia de um tema muito interessante, que é no olhar da psicanálise, mas antes a gente vai assistir uma vinheta e que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mental. E a gente tem o Instagram, eu e a Tainara, eu pergunto o PCI, a gente faz algumas postagens, a gente conversa um pouco com as pessoas que têm interesse da psicanálise vocariana, e é por isso que a gente tá aqui juntinhas, né? Vou deixar a Tainara falar um pouquinho. Seja bem-vinda, Maiane, agora sua vez. Olá, boa noite a todos, acho que eu faço das palavras da Maiane a minha, né? Agradecer pelo convite pra estar aqui nesse projeto, é bem interessante, muito importante, né? O que é feito aqui, então fico muito grata por ser convidada, né? E por poder fazer parte disso, e eu me chamo Tainara Justiniano, sou psicóloga formada, né? E também sou psicanalista, da mesma maneira que a Maiane falou, né? Informação continuada, estamos sempre aí estudando, atuo pela psicanálise lacaniana, né? E tenho uma clínica particular, trabalho com atendimentos online e presenciais, e também trabalho numa clínica de medicina do trabalho, e aí nessa medicina do trabalho eu faço a parte da psicologia organizacional, né? Então eu me divido aí entre a psicanálise e a psicologia. Muito legal, muito legal. É interessante tudo isso, porque assim, o nosso tema, ele é convidativo, né? Eu vou colocar até, inclusive, na tela, pras pessoas verem. Você que entrou agora pelo canal Recuperação em Foco, a gente vai falar sobre como a psicanálise pode ajudar na saúde mental, né? Lembrando, né? A gente estava falando nos bastidores, né, Maiane, que a saúde mental, de um tempo pra cá, ela tem sido mais vista, tem sido mais acolhida, de uma certa maneira, até porque, né? Pandemia, até antes um pouco da pandemia, mas isso tudo desencadeou uma série de detalhes que a gente não prestava atenção. E aí trazendo o olhar da psicanálise também pra poder auxiliar nesses sentidos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, já que vocês se apresentaram, né? Acho que foi a ideia do Recuperação trazer pessoas pra agregar no time de uma forma... em vários formatos, eu diria, porque a gente está trazendo muitos conteúdos, né? Pra poder falar o que se trata e o que envolve a saúde mental. Quando você fala sobre saúde mental, tem diversos vieses de raciocínio. E um dos vieses de orientação é a psicanálise. Eu queria saber por que vocês escolheram ser psicanalistas, por que vocês apaixonaram pela profissão. Pode começar. É, ficar em duas assim, eu fico... A paz, você fala... Pode começar, que ainda... Antes de entrar aqui, eu fiquei sem luz, né? Então, ainda estou me... Está restabelecendo, né? É, a conexão no geral. Então, eu costumo falar uma frasezinha que eu acho que muita gente já ouviu de outros lugares, parece clichê, mas que não é tão clichê assim, que eu acho que eu fui escolhida pela psicanálise. Não acho que eu escolhi. Eu entrei no curso de psicologia como uma segunda opção de curso, não era a minha primeira opção. Eu tentei durante algum tempo fazer medicina e eu não conseguia passar pro federal, que era o único jeito que eu poderia estar fazendo a faculdade. E aí, eu escolhi a psicologia. Estava um pouco cansada de ficar estudando e fazendo ENEM, estudo e faz ENEM de novo. E sempre passando ali na raspa, né? Sempre ficando ali. E aí, eu resolvi fazer psicologia. Falei, ah, vou entrar na segunda opção, vou ver como é que é. Vai que eu goste daquilo ou não. E tento de novo depois medicina. E aí, eu entrei na psicologia. Quando eu estava vendo coisas da psicologia, eu não me identifiquei tanto. Mas quando chegou às matérias que envolviam a psicanálise, alguma coisa ali aconteceu. Alguma coisa mudou. Eu falei, opa, tem um espaço aqui que eu posso ocupar, que eu estou sendo convidada, que eu estou sendo acolhida. E aí, eu fui acolhida pela psicanálise. Então, eu terminei o meu curso de psicologia por conta da psicanálise. Apesar de depois estudar um pouco e saber que as duas coisas são diferentes, a psicologia e a psicanálise. Mas foi ali que eu fui acolhida pela psicanálise. Fazia sentido aquela teoria. Dava aquele brilhinho no olho quando eu estava estudando, quando eu estava lendo. Sempre procurando mais coisas. Entrando na biblioteca e procurando os livros só de psicanálise. E procurando saber mais. Então, assim, eu fui escolhida por ela. Nunca fiquei em dúvida. Apesar de brincar muito com a Tainara. Não, vou para outra coisa. Vou fazer TCC. Não, gestal de terapia. Mas era tudo uma brincadeira porque nunca fui a fundo, né? Nunca peguei para estudar mais. Nunca pensei em clenicar com nenhuma outra teoria. Então, a psicanálise me escolheu e aí eu desisti da medicina. Eu falei, não quero mais isso não. Vou ser psicanalista. Vou estudar bastante. E aí, a gente está nisso, né? Estudando, trabalhando com a psicanálise. Tentando formular algumas coisas novas também. Porque eu acho que a psicanálise, ela não é uma teoria morta. É uma teoria que está em constante evolução. A gente tem mais coisas para acrescentar ali. Tanto que as coisas que acontecem hoje, a gente está num mundo muito diferente do pró e do lacan, né? Tem coisas para a gente acrescentar. Tem coisas da política, tem coisas sociais para a gente acrescentar ali na psicanálise e estar desenvolvendo cada vez mais a teoria. E foi isso, assim. Foi um resumo do que aconteceu comigo ali no encontro com a psicanálise. Legal. Sua vez. É bom. Diferente da Maiane, a minha opção sempre foi a psicologia. Então, acho que foi um contato que eu tive. Quando eu era muito novinha, eu participei de uma aula que a minha mãe é psicopedagoga, né? Eu participei de uma aula que a minha mãe estava participando também. Deve ter mais sete anos. E aí, quando eu ouvi as coisas que estavam sendo ditas ali, era uma aula de psicologia. Eu falei, é isso que eu quero estudar. E aí, fiz o Enem, né? Passei para uma faculdade aqui perto mesmo, de onde eu moro. E eu falei, vou fazer psicologia. E estava muito aberta a conhecer todas as áreas de atuação da psicologia, né? Era um curso bem abrangente. Então, eu tive contato com várias áreas, né? E aí, fui querendo ver de tudo para ver aonde eu ia me encontrar. Mas eu sempre fui para um lugar de querer escutar o outro. De querer... A clínica particular sempre brilhou os meus olhos, né? E aí, eu comecei a ver qual teoria eu seguiria. E numa primeira aula de psicanálise, eu já fiquei encantada, assim. Não sei dizer o que rolou. A gente nunca sabe, né? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu ali, que eu não sei nomear muito especificamente, né? Foi isso. Mas me deu um interesse muito grande em querer saber mais. Em querer buscar mais e estudar a psicanálise, né? E aí, depois eu tive contato com a psicanálise lacaniana. Achei ainda mais interessante por conta da questão da linguagem, né? Que, para mim, era uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre li muito. Então, eu falei, hum, pode ser que por aqui eu junte duas coisas que eu gosto, né? Que é a leitura com a psicanálise, né? A linguagem. E acabou que faz. Dá para dar uma junção aí, sim. Porque o psicanalista lacaniano, né? Ele lê um texto que o paciente traz, né? Então, acabou que, de fato, eu me encontrei ali, né? Consegui juntar coisas que eu gostava muito e aí fui procurar, saber mais. E meus olhos brilharam ainda mais a cada contato que eu estava tendo. Principalmente depois que eu tive contato com a psicanálise lacaniana e a proposta de desambiguação, né? De separar o Freud do Lacan. Que aí fez ainda mais sentido para mim aquela teoria ali. E aí foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero trabalhar. E estamos aí, até hoje. Legal, legal. Será que a gente pode falar dessa separação de Freud e Lacan? Você fazendo a parte romântica e a parte confrontativa? Qual a gente é a parte romântica? Freud, na minha concepção, Freud, ele meio que romantiza muito. Embora muitas coisas façam muito sentido para mim, mas eu estava conversando até, inclusive, com a Mayane, o formato lacaniano, meus olhos brilham também. Parece que tem uma coisinha ali que... um além das coisas. Mas que legal. Essa paixão pela profissão acaba sendo, não só profissão, uma satisfação, né? Você começa a ver de uma outra ótica, né? Bom, vamos dar um boa noite às pessoas que estão entrando. A Eliana. Obrigado, Eliana, de estar aqui conosco. Eliana é uma assistente social. Olha, boa noite. Boa noite. E ela está sempre aqui conosco também. Obrigado pela presença. Continue compartilhando. Você que está entrado pela plataforma Facebook, tem alguns direcionamentos. Eu vou, antes da gente ler o comentário, eu vou colocar na tela. Você precisa acessar esse endereço que está embaixo, tá? Para que você consiga colocar a tua foto com o seu comentário. Então, você acessa aí o streamart.com barra Facebook. Clica no meio da tela, vai aparecer a descrição das meninas. E lá no final tem um endereço para que você seja destinado a uma outra página. Você vai fazer o login pelo teu Facebook e vai voltar. E aí você consegue contribuir com o comentário conosco, tá? Então, vamos lá. Ângela também está aqui com a gente. Obrigado, Ângela, de você estar aqui. É um grande prazer de você estar conosco nesse encontro, falando sobre um pouquinho, sobre o olhar da psicanálise, né? A Silvana também está passando por aqui. A Silvana, eu não sei essas leituras de internet, mas eu acho que ela deve estar muito feliz, né? Espero sim. Eu não tenho ainda essa... Dá um joinha aí, Silvana. Mas eu acho que ela deve estar muito feliz pelo tema escolhido. Aliás, foi um tema que a gente pensou bastante, né? Para trazer. Que daí tem total... Quando você falou, Mayali, sobre a conotação das escolas e você faz um projeto com as escolas, vem uma certa identidade com o propriamente dito uma das frentes da recuperação em foco, né? Porque a gente tem algumas atividades que já estão em andamento e nós pensamos nessa saúde mental dos adolescentes, né? Nessa prevenção primária, nessa intervenção, que a gente pode ser algo que eles precisam nesse exato momento, né? da juventude, da adolescência. Então, é muito legal quando você trouxe isso. A Ediane também está aqui. A Ediane é uma outra assistente social que está aqui conosco, também compartilha todos os dias com a gente a live. E daqui a pouquinho a gente volta com os boas-noites aqui. Bom, já falamos um pouquinho sobre a decisão de vocês, né? De traçar esse lado da psicanálise lacaniana. E é, certamente, um desenvolvimento continuado, né? Porque precisa sempre estar lendo, sempre estar em contato com as questões de Lacan. E também a gente estava falando sobre a literatura de Lacan. A literatura de Lacan parece que não acaba nunca. É, não acaba. Pois é. É porque, para além dele, tem as bases que ele utilizou para formular a teoria dele, né? Então, você não lê só Lacan. Você lê Saussure, você lê Jacobson, lê Levi-Strauss e por aí vai, né? Porque ele junta várias bases para poder fazer a teoria dele, né? Então, tem que estudar o Lacan e outras coisas também, né? Linguística, topologia, matemática, antropologia. Na matemática, a gente sofre um pouquinho, né? É, mas sim, porque não é nem matemática de número, né? Não é um mais um, dois. Ele trabalha com a matemática que vem ali da topologia, de letras. E fala, gente, por que eu estou estudando isso? Mas depois que você entende o que Lacan está pegando daquela base, faz todo sentido. Mas é um caminho assim, é difícil, né? Voltar. Você lê a teoria e fala, mas por que ele está falando isso aqui de Jacobson? Da onde que ele tirou isso? Você tem que voltar lá na teoria de Jacobson. Ele critica muito a filosofia, né? Eu acho que é uma das diferenças muito grandes entre a psicanálise lacaniana e a psicologia. Porque a psicologia, ela vem da filosofia. E Lacan rebate tudo. Ele vai lá e rebate Descartes da cabeça aos pés. Não, não é por aí. Quando você fala essa frase famosinha aí que você coloca, não é muito bem assim. E ele vai rebatendo e você precisa entender, né? Porque de onde vem aquilo? Ir lá ler Descartes, ler um pouco da filosofia. Então, a gente está sempre realmente estudando. Não tem como. Acho que a gente vai, no último dia de vida, está ali com o livrinho na mão. Mas eu tenho que estudar esse negócio aqui. Mas de uma forma leve, né? Que eu acho que é importante. Porque falando de saúde mental e voltando para psicanalistas, eu acho que também é um tema interessante. Porque muitos psicanalistas que a gente vem escutando, até alguns pacientes que a gente tem também que são psicanalistas, falam desse sofrimento que é ser psicanalista. Porque parece que o tempo todo tem que estar estudando o tempo todo. E as pessoas estão cobrando que você estude o tempo todo, que você saiba de tudo. O que é irônico, né? É, é super contraditório. Porque lá quando fala de falta. É, a gente trabalha com a falta o tempo inteiro, né? E o quanto ela é existente ali. E querer saber tudo é uma coisa do impossível ali. Não tem como dar conta de tudo. E saber todo é esse, né? Não tem. E eu acho que para os psicanalistas tem essa dificuldade, né? De conseguir ter esse limite desse saber. Porque não tem um diploma que te diga, né? Você é psicanalista, agora você pode atuar. Não, é mais uma coisa de uma autorização de si e com seus pares, né? De você estar ali trocando com os pares, ter essa autorização. Então, realmente, eu acho que fica difícil limitar, né? Até onde vai esse estudo que saber todo é esse, né? Que nem existe. Sim. E essa questão da falta remete claramente à nossa origem, né? Bom, o que está faltando hoje? Você faz identificação onde você vive, o contexto que você vive. Espera aí, não é aqui. Onde que é? Vamos investigar? E aí entra a atividade do psicanalista. Que através dos conhecimentos, através do estudo, através da prática, através da demanda na clínica, você tem a resposta por cada indivíduo. E aí você usa a singularidade, que eu acho um ponto super positivo. Vocês querem falar sobre isso? Isso, eu acho que é... Alguns pontos aí, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho mais. Essa questão de... A gente volta nessa questão do saber e não saber também. Por que a psicanálise, ela não trabalha com diagnóstico, como a TCC traz e outras teorias que são da psicologia trazem. A gente não trabalha com esse tipo de diagnóstico que vem do DSM, que vem do CID, por questões da gente escutar o que é aquele sofrimento para aquele sujeito. O que é para você? Por exemplo, a gente vê diagnósticos de toque. A gente não faz esse diagnóstico. A pessoa pode trazer, ah, eu tenho toque. Mas o que é ter toque? Como é ter toque para você? O que você está fazendo que você acha que é toque? Quando você está fazendo toque, como é que você se sente? Quando não está acontecendo isso, você se sente como também? E a gente ouve o que é aquilo para aquela pessoa que está falando. Por isso que a Tainara trouxe que a gente fala sobre linguagem, né? Que é o discurso que o paciente está trazendo. Como é aquilo para ele? Porque não é todo mundo que tem esse diagnóstico de toque. Vai ser da mesma forma. Trata do mesmo jeito. Vai fazer as mesmas coisas. A gente está interessado ali pela psicanálise lataniana. Ouvir como é que é aquilo para aquele sujeito. E como que a gente pode fazer ali. Como que a gente pode manejar para que diminua aquele sofrimento. Não é nem uma questão de cessar, né? Não. Não destruir o toque daquela pessoa. Mas é uma questão de como que ele pode fazer que seja menos sofrido. Tem outras possibilidades? Tem outros caminhos para ele seguir? E aí entra essa questão de saber e não saber, né? A gente não sabe o que é um toque. A gente tem que ouvir o que é um toque para aquele paciente. Então, o não saber está muito mais presente na psicanálise que a gente imagina, né? A gente não sabe. Quem não conhece muito a psicanálise acha até engraçado, né? Porque se o paciente chega para a gente e fala, eu estou triste. A gente não aceita uma resposta dessa. O que é tristeza para você? A tristeza está como? E o que o paciente deve pensar assim, nossa, essa psicanálise é burra, né? Cadê a gente falar que é triste? Até porque tristeza também é uma coisa que cada um sente de uma forma, né? A gente tem alguns nomes que a gente coloca com características juntinhos e aí dá aquele nome. Mas a tristeza que eu sinto não é a mesma tristeza que você sente. Não é a mesma tristeza que o pessoal está aqui comentando sente. A gente precisa ouvir disso. O que é essa tristeza? O que está envolvendo essa tristeza? Como ela está aparecendo? Quando ela está aparecendo? Quando ela não aparece? Quando não tem tristeza, tem alegria? O que é alegria? E aí a gente trabalha justamente com isso. De ir ali perguntar, de questionar, de pontuar alguma coisa. Então, é puro discurso. E por isso que não vem isso o diagnóstico do DSM, né? Porque a gente trabalha com discurso. Então, não faz sentido a gente falar, você tem tal coisa. Mas não diminuindo também as teorias que fazem isso. É só uma forma diferente de trabalhar. Pode falar, Tainara, senão fico aqui. Porque... Para fazer um complemento, né? Para a gente, se a gente se fechar o diagnóstico, não tem trabalho, sabe? Se a pessoa chega para a gente e fala, tem o toque? E a gente aceitar, tá, tem toque. Acabou o trabalho ali para a gente. Porque a gente parte justamente desse não saber, né? De querer ouvir da pessoa o que esse toque é para ela, né? O que pode surgir daí. E aí pode se desenrolar em muitas coisas, né? Então, esse toque pode virar um... Sei lá, eu tenho mania de limpeza. Quero limpar a minha casa o tempo inteiro. Porque eu quero que as pessoas... Aí eu estou dando um exemplo aleatório, né? Mas é porque eu quero que as pessoas limpem... Vejam a minha casa limpa e queiram estar na minha casa. Porque eu tenho medo de morrer sozinha. Então, eu quero que alguém esteja na minha casa o tempo inteiro. Entendeu? Aí deixou de ser toque. Já passou a ser um medo de morrer, sabe? Então, partindo desse não saber... Que a gente consegue abrir possibilidade para fazer com que o paciente ele produza, né? Ou analisando o produto, o discurso e possa ser feito um trabalho, né? Porque a gente não trabalha com... Ah, tem o toque, então tem que fazer isso e isso e isso para acessar o toque. Não, eu tenho toque, mas me diz dele, né? Como que é, o que rola aí que gera... E aí, a partir daí, podem ser... Vão gerando questões para que a gente possa trabalhar. E aí, é o que a Maiane falou, né? A ideia não é nem fazer cessar. Aprender a lidar com esses sintomas. Às vezes, cessa, acontece de você passar um tempo e esse sintoma acabar não existindo mais. O intuito nosso não é ir no sintoma e fazer não existir. É trabalhar para que esse sintoma seja lidado ali e pode não existir mais ou virar uma outra coisa, sabe? Mas é preciso partir desse não saber. Esse exemplo que você deu da limpeza da casa, que é um baita de um exemplo, que isso tudo está presente. Inclusive, eu tenho esse trem aí. Posso considerar que eu tenho um tracinho de Todd, porque... Mas, assim, pode ser que ela queira essa questão de medo de morrer, mas ela queira também mostrar para as pessoas que moram junto com ela para que as outras pessoas também contribuam com o ambiente limpo, né? E aí, tem outros viés de pensamento. Sim, sim. Por isso que tem esse questionamento, né? O que é esse toque para você? A limpeza da casa, mas o que faz com que você limpe a casa, né? O que pode gerar essa limpeza da casa? E aí, pode partir para isso que eu trouxe ou o que você trouxe, né? De querer que as outras pessoas contribuam. E aí, para cada sujeito, pode surgir um tipo de questão ali, né? Eu acho que é justamente essa a beleza ali de trabalhar com o significante, né? Que são as palavras que trazem. Porque pode abrir um leque de possibilidades. E para cada sujeito, vai ser de uma forma, né? Porque tem o contexto que a pessoa traz também, né? Então, esse toque pode virar muita coisa. Mas a gente tem que partir de um não saber o que é esse toque para poder ouvir desse sujeito, né? Porque senão a gente já determina o que é. E aí, não tem trabalho. E aí, não tem a função de vocês, né? E, aliás... Sim, sim. Aliás, a função de vocês, eu diria que vocês são eternos, assim... Vocês têm que levantar troféu, assim, todo dia. Porque eu tendo uma concepção um pouco mais... Porque eu estou mergulhado nesses assuntos quase diariamente. Então, eu tenho amigos que fazem a prática de serem psicanalistas. Eu tenho amigos que estão estudando para ser psicanalista. Eu tenho um amigo que está no início do processo de faculdade de psicologia. Então, eu estou mergulhado nisso. Então, eu não tenho muitos certificados, mas a prática eu posso dizer que eu tenho. Então, parabéns pela definição de vocês aí. E agora vocês vão ter que tirar para o ímpor, porque eu tenho uma pergunta... Que é bem interessante. Quando se fala em psicanálise lacaniana, a gente fala um pouco da questão de um sofrimento. E aí, quem quer falar sobre o sofrimento de ser um psicanalista lacaniano? Ou até de um paciente chegar no setting terapêutico de um profissional lacaniano? Pinta. Pergunta. Pode começar que eu complemento. Eu estou gostando dessa lógica aí. Estou gostando de complementar, né? Então, falar de... É bem difícil falar de sofrimento na psicanálise lacaniana, né? Porque a gente entende que somos seres de linguagem, mesmo antes de nascer. A gente já é dito. Ali, antes de você pensar em ter filho, quem pensa em ter filho, já fala... Ai, quando eu tiver um filho, eu quero que ele seja desse jeito. Ai, quando eu tiver um filho, vai ser tal nome. Geralmente, a gente já pensa algumas coisas. E isso a gente diz que são ditos. Ditos de um ser que ainda não existe, mas existe na linguagem, de alguma forma. Então, somos seres de linguagem na psicanálise lacaniana. E por sermos seres de linguagem, somos seres que sofrem. Nós sofremos pela linguagem, que é extremamente, assim, um bum. Não sei se eu vou saber explicar direitinho, assim, pra vocês, sem usar a teoria, né? Usar aqueles termos lacanês que a gente detesta. Não, eu só falo lacanês. Mas tentando explicar de uma forma um pouco mais simples, assim, somos seres que vêm dessa linguagem, desses ditos, dessas coisas que formam a gente. E por formarem a gente, a gente também sofre com isso. Porque quando a gente, o exemplo que a Tainara trouxe, né? Da pessoa estar ali fazendo a limpeza porque ninguém vai visitar e tem medo de morrer sozinha. Talvez esse morrer sozinha pode ter sido um dito que ela ouviu. Que pessoas que são, que ficam com a casa suja, pessoas que são consideradas portas, ficam sozinhas e a morte sozinha é ruim. Então, esse é um sofrimento que está sendo dito ali, que está na linguagem. E é com isso que a gente vai trabalhando. Só que não tem como a gente tirar a pessoa da linguagem, né? Pegar ali e falar, opa, vamos colocar aqui, não vai ter linguagem, então não vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. De qualquer maneira. Fazendo análise ou não fazendo análise, vai ter sofrimento. O negócio é que você fazendo análise, você consegue encontrar alguns caminhos para poder amenizar esse sofrimento. Alguns sofrimentos, eles se vão ali no discurso, na fala que você está trazendo. Outro só diminui mesmo, você consegue lidar melhor com isso. Então, é fazer as pazes ali na linguagem, sabendo que você vai sofrer de alguma forma. Isso entra naquela questão da falta, que o Lacan fala muito. A gente falta o tempo todo. Vai faltar de todos os lados. Não adianta. Por mais que a maioria negue, não, quando eu tiver um carro, uma casa, um trabalho que me dê dinheiro, acabou. Vou estar assim, na perfeição, não vai faltar. Não vai faltar. A gente vê um monte de gente aí que tem tudo. Isso a gente diz que é da neurose, né? A gente vê um monte de famoso aí que tem tudo isso e falta. Vai continuar faltando. O negócio é a gente saber lidar com essa falta de alguma forma, fazer as pazes com ela. Vai faltar, mas... Ah, tá bom, né? Se falta, porque a gente tem como procurar. Se falta, a gente tem como correr atrás de alguma coisa, tem como fazer um movimento, ver caminhos para isso. É mais ou menos isso que acontece ali com a psicanálise lataniana, quando a gente está sendo analisando, né? Agora, quando a gente é um analista e sofre... É, porque daí você... Era uma pergunta no meio das outras que eu ia fazer. Vocês também têm um alguém que te analisa, né? Porque se vocês fazem, vocês precisam ter alguém, né? A gente... Eu acho que aí é um complemento. É trabalho de pirâmide. É, sim. O analista vai ser atendido por outro e por outro. Mas aí, ó, funciona o complemento, porque o que eu pensei sobre, né? Quando você falou em um analista que sofre, né? Como que lida com o sofrimento, é a partir desse lugar, é com a fala, né? Como a gente constrói, a gente pensa a realidade a partir da fala, né? É com ela que a gente lida com esse sofrimento. Então, é trocando com pares, é fazendo análise, é levando também... Usando da teoria, né? Pra poder... Aí, no atendimento, né? Com o paciente. É usando da teoria pra poder suportar ali esse sofrimento que tá sendo exposto pra gente, né? Mas é usando a fala. É fazendo a fala circular pra que a gente consiga lidar com esse sofrimento, né? Porque pra gente, como o sofrimento, ele vem da fala, ele vem dessa realidade formada pela fala, é a partir dele que a gente lida. Então, é assim, é fazendo análise, é participando de grupos pra trocar com outros canalistas, né? Que passam por coisas parecidas, ou até mesmo com outras pessoas, né? Mas é fazendo essa fala circular, de forma ética, né? Claro, não é sair falando qualquer coisa com qualquer um. Mas é fazendo com que essa fala circule pra que esse sofrimento tenha um lugar ali, né? E aí, normalmente, funciona, assim, dá uma ajudada boa, assim, a lidar com esse sofrimento. Porque, por vezes, causa, né? Não tem como fugir dele, tem hora. É, e aí tem uma pergunta embasada no teu exemplo. Então, eu vou deixar você na tela, e aí você responde ela, ó. É da Edinalia. Boa noite, Edinalia. Obrigado pela tua presença aqui no canal. Novamente, tá aqui, né? Obrigado por compartilhar as nossas atividades aqui. E ela fala assim, ó. De forma simples, como podemos ajudar uma pessoa que demonstra o toque? Bom, aí eu teria que pensar, né? Cada casa, um carro, né? Mas aí, pensando nesse exemplo que eu trouxe, né? Dessa pessoa que limpa a casa, pra que essa casa tenha pessoas queiram visitá-la, né? Porque ela tem medo de morrer sozinha, né? É pedindo que ela fale sobre isso, né? Sobre esse medo, sobre esse medo de morrer sozinha. Sobre o que estar sozinha significa pra ela, né? Em que lugar essa limpeza se encaixa? Tem uma outra conotação, acho que é uma continuidade. E aí, a sua resposta acho que vai mudar. Quando o toque já está no extremo, no que fazer? Existem diferenças de formas de tratá-la? É a mesma pergunta, só que agora acho que a sua resposta vai mudar, né? Pra psicanálise, não, pra psicanálise clacariana vai seguir o mesmo contexto ali, né? O mesmo manejo. Porque o que é esse extremo? O que é um toque extremo pra uma pessoa, né? Teria que ouvir dela o que está sendo extremo ali, pra poder fazer com que ela fale sobre isso. E a partir dessa fala, né? Desse desencadeamento, né? De, ah, está extremo porque eu não consigo olhar pra essa mesa e não limpar ela três vezes. Mas pedir que fale sobre isso, sobre esse toque extremo, o que é ser extremo, o que é que imagina ser um toque não extremo, ou não ter toque, pra que a partir daí surjam novos significantes, reias, né? Eu estou indo muito pro lacanete. Mas surjam novos significados ali pra esse toque, pra que vire outra coisa, né? Pra que não fique nesse extremo, nesse sintoma, né? Mas que se torne palavra, e aí a partir daí possa ser trabalhado. Então, assim, o trabalho vai ser o mesmo. Tá extremo, mas extremo como, né? O que é esse extremo pra você? Como que você imagina que não seria extremo, né? E por aí vai. São várias questões que podem ser feitas pra poder abrir esse discurso do paciente, pra trabalhar esse toque, e quem sabe, né? Fazer com que ele não exista mais, ou que ele não seja, não cause tanto sofrimento, né? Legal, é. E essa questão do toque, ela é bem forte nos nossos dias, né? Independente, eu acho que, não sei se vocês veem muito isso no setting terapêutico, mas existe idade, faixa etária pra ter um toque? Ou isso já é desenvolvido no infanto, juvenil, assim? Na pré-adolescência? Isso já é, tem traço? Ou não? Então, como a gente entra com o diagnóstico, né? E os significados que se dão pra esse diagnóstico, a gente não sabe, pela via da psicanálise lacaniana, isso não é determinado, né? A toque é isso, isso e isso, a partir da idade tal, pode ter... Não, porque a gente não trabalha justamente com esse diagnóstico, né? A gente trabalha com a palavra ali, com as significações, né? Com os significados que essa pessoa pode dar pra essa palavra. Então, pra gente, toque é uma palavra como outra qualquer. Pode estar falando, como a Maiane trouxe, né? De tristeza. Então, a gente não tem essa conceitualização, né? De que idade o toque pode começar ou não. Aí, não é da área da psicanálise lacaniana. Você quer falar alguma coisa? Eu quero complementar a questão da idade, que eu acho interessante a gente trazer pra cá. A questão do tempo lógico, né? O Lacan, ele não trabalha com um tempo de passado, presente e futuro. Assim como o Freud fazia muito isso, né? De algum trauma que você viveu no seu passado, na sua infância, e tá retomando agora e vai ser tratado. O Lacan, não. Ele trabalha com o tempo circular. Aconteceu aquilo no momento que você está dizendo. Então, se a pessoa tá dizendo naquela hora que ela tá com toque, e toque significa isso, 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 a gente vai trabalhar naquele momento. Naquilo ali. Não é uma coisa que aconteceu no passado que tá trazendo um trauma de agora. Aconteceu aquilo no que ela tá dizendo agora. O que é aquilo agora pra ela? É claro que o paciente chega, as pessoas chegam no consultório trazendo uma construção de passado, presente e futuro, né? Porque é uma construção que a gente tem no social. A gente faz isso. A gente fala pelos verbos. Mas a construção que a gente faz, a leitura que a gente faz ali do discurso do paciente é um tempo lógico de Lacan. Não é um tempo que a gente consegue dividir. Ai, fulano já tá dando essas características, ele tá com 15 anos, vamos supor. Então, com 18, vai pra exotoque. A gente não trabalha nesse tempo. A gente trabalha com um tempo que se mexe ali, que se move, que é circular. Ele não é retinho, né? É uma linha. Ele é bem circular. E o que é interessante também a gente poder pontuar aqui, né? Que é muito diferente da psicologia. Sim. Obrigado pela explicação. Era também uma das perguntas. Parece que vocês têm uma bola de cristal aí que vocês vão... Vamos fazer um outro recorte aqui pra dar uma boa noite. A doutora Miriam Dias também tá aqui. Obrigado, doutora, de poder nos prestiviar. E ela é uma fisioterapeuta também. Muito interessante a atividade dela. Trazendo saúde mental aí através do corpo, né? Isso é bom, hein? Você ter mencionado. Saúde mental não é só pra psicólogos e psiquiatras. É pra todo mundo, né? Todo mundo consegue trabalhar com saúde mental e tá trazendo essa proposta pros lugares, né? Pra todo mundo ter o contato. As pessoas parecem que estão muito distantes, né? Porque saúde mental ou saúde mental é só com psicóloga, só com psiquiatra. Sendo que a gente pode ter um trabalho com outras pessoas. A gente vê isso muito em CAPS. Sim. E as pessoas... Um auxiliar de limpeza ali pode ser uma pessoa em que acolhe, que escuta muito mais do que o psicólogo daquele lugar ali. Você sabe que eu, como conselheiro em independência química, quando eu estava atuando dentro de comunidade terapêutica, eu sentia que eu era muito mais funcional ou era muito... O acesso, claro, que o acesso com os acolhidos era muito mais rápido e de bate-pronto comigo. Mas eu era muito mais acessado por eles do que eles, propriamente dito, irem até o profissional da psicologia. Então, a gente acaba sendo um pouco mais de ouvido mesmo. Então, qualquer área hoje, né? Se você tiver... Eu acho que é dom, né? Essa questão de ouvir é dom. E aí você consegue desenvolver, né? Bom, quem mais está aqui? A Elaine está aqui. Obrigado, Elaine, de você nos prestigiar também a nossa live. Você veio lá pelo YouTube. Quem mais está aqui? A Sônia é convidada de vocês ou não? Não. Não. Mas passa a ser agora. Boa noite. Não sei. Sempre tem algumas pessoas que vêm todos os dias, eu fico mais habituado. Mas quando chega alguém diferente, é só gratidão, né? Que a gente precisa ter nesse momento, porque é um trabalho que a gente está fazendo, que através desse tempo que a gente bate um papo aqui, outras pessoas se interagem, né? E se preocupam também com essa questão. Então, obrigado, Sônia, de você estar aqui conosco. Continue sempre compartilhando as nossas atividades e contribuindo com o seu comentário. A Antônia está aqui também. Antônia, obrigado pela sua presença. A Antônia é uma codependente, gente. Ela tem um grupo de WhatsApp e ela é uma referência aí na área da codependência dos adictos em recuperação. Parabéns. Obrigada pelo seu trabalho. E aí, ó, a gente já está quase chegando no final. Eu queria fazer mais uma pergunta. Posso? Claro. Pode ir lá. Pode. Essa questão da psicanálise, ela, para mim, ela, como eu já disse no início, ela enche os meus olhos, né? Por conta de vários detalhes. E aí vem essa pergunta que a gente estruturou, como é o processo de análise? Como você, o analisando, né, tem essa questão sabendo da singularidade, sabendo das demandas diferentes, né? Como que é esse processo de análise? Como é que é feito? Se tem uma estrutura? Se tem um script? Se tem um layout? É, então. Não tem. Não tem nada disso. Começo até a me desesperar. Não tem. Não tem um roteiro que eu preciso seguir. É, então. Não tem, né? Não tem. As pessoas, elas chegam. Algumas chegam na gente por conta do psicóloga e não por conta do psicanalista. E a gente acha interessante mencionar que a gente é psicanalista latariana. Mas a gente também não explica, né? Não explica muita coisa. Caso seja o interesse da pessoa perguntar, já teve paciente que me perguntou. Mas aí, como é que é isso da psicanálise? O que é isso? E a gente conversa um pouquinho sobre isso. Mas a gente faz com que a gente tenta lembrar ali o paciente que aquele espaço é dele. Que ele vai ser perguntado, que ele vai ser questionado. A gente faz algumas pontuações e que ele pode falar disso. Se ele não estiver gostando de alguma pontuação, ele falar disso também. Que aquele espaço é dele. ele está sendo ouvido, ele está sendo acolhido. Porque é engraçado a gente falar isso do ouvido, né? Mas não é todo psicólogo ou todo psicanalista que deveria ser, mas não é que está ali escutando realmente. A gente está escutando. A gente está escutando cada palavrinha, cada ponto. Se tiver um ponto e vírgula ali, já fica diferente aquele discurso. E a gente está escutando aquilo ali. A gente retoma, a gente passa para ele. Pensando no tempo lógico, a gente não tem um tempo definido de sessão, 50 minutos, uma hora, a gente já conversa disso na primeira sessão, que é um tempo que vai depender do que está sendo discutido naquele dia, naquela sessão. O que ele está trazendo, como que a gente está trabalhando aquilo ali. Então, pode variar. Então, sempre, ou dura 30, 40, uma, já passou de uma hora a durar uma hora e 20. Então, é um tempo variado. E a questão do valor, que também eu acho que na psicanálise lacaniana também se diferencia um pouco da psicologia. A ideia da gente poder conversar ali com o paciente sobre essa questão do valor. Então, assim, é tudo muito conversado, né? Até porque a questão do valor pode ser uma demanda dele, né? Claro, é isso. Porque qualquer coisa que acontece ali pode ser uma forma da gente manejar, manejar a questão da relação do dinheiro, manejar a relação até mesmo do tempo. A gente notar que tem alguma coisa que está esquisita ali. Ou então, a gente vê que precisa de mais sessões. Ou não está precisando de fazer toda semana a gente diminuir de 15 em 15 dias. Então, é uma coisa que a gente vai escutando e conversando. Tem algumas coisas que a gente diz ali na primeira sessão, mas aí é uma questão eu acho que mais de organização mesmo, né? Porque a psicanálise é um trabalho. A gente é remunerado por isso. Então, a gente não pode deixar tudo aberto assim, mas a gente conversa ali um pouquinho sobre essa questão do valor, sobre essa questão das faltas das sessões. Mas não é nada muito fechado, assim. Não tem uma regra, não tem algo que a gente vai escrevendo, perguntas específicas. É dali do momento que a gente vai trazendo a teoria na cabeça, né? Pensando na teoria para a gente poder manejar de uma certa forma. E depois a gente escreve sobre isso. Então, a gente pega, escreve, mas aconteceu isso, isso, isso aqui tem a ver com a teoria, posso manejar desse jeito. E a gente faz supervisão também para poder ajudar, né? Falando ali em supervisão, a gente vê que outras coisas apareceram e a gente não percebeu. Então, é mais de uma questão mesmo de fala, de discurso, de linguagem e de acolhimento, que é uma questão que a gente sempre bate na tecla, porque a gente escuta muita gente falando, ah, nunca mais eu vou num psicanalista porque são grossos, porque eles não escutam direito, porque fica de cara feia, ou fica em silêncio. A gente tem pavô de psicanalista e fica em silêncio, porque não tem trabalho de ficar em silêncio. A gente tem que perguntar, a gente tem que pontuar. É o psicanalista que faz com ele, né? Pois é, não é o paciente que você faz com o trabalho, mas o paciente vai de você, né? Fala lá, amiga. É, então, eu acho interessante ressaltar, né, que por mais que a gente não tenha um script, né, não tenha uma anamnese ou coisa do tipo em que a gente já tem um roteiro ali programado para as sessões, a gente se baseia numa teoria, tem uma teoria que dá ali uma base para a gente atuar nas sessões, né? A gente trabalha com a associação livre, então o paciente fala ali livremente sobre o que ele tem vontade de falar, mas nós, enquanto psicanalistas, a gente está ali atuando com uma base teórica, com um fazer clínico ali, que tem os seus, as suas especificidades, né? Então, não tem algo definido ali para o paciente, mas a gente, enquanto psicanalista, está ali atuando, fazendo perguntas, perguntas, pensando, a lógica ali que está sendo para fazer ligações também, devoluções, então, não tem script, mas a gente tem uma teoria para se embasar ali, não é solto. É, e muita teoria, haja teoria. Sim. Bom, haja teoria. Eu tenho duas questões, se avançar um pouquinho e não tem problema, mas uma delas é a transferência e a contra-transferência, que eu acho muito importante a gente mencionar, que é uma das funções do psicanalista que separa os meninos dos homens, eu diria. É uma questão muito importante. Quando esse movimento acontece, são duas partes, tanto vocês quanto analisando e quanto analisado, tendem uma certa firmeza, olha, daqui para frente eu acredito fielmente que eu vou traçar o meu objetivo e eu vou alcançar. E vocês, quanto profissionais, também têm a certeza de que a projeção para uma melhora vai existir de acordo com o trabalho de vocês. Qual que é esse momento que acontece essa parada aí? Não é lá, tem nada. Manda, me pegou. Mas assim, acho que é dentro dessa lógica e do tempo lógico mesmo, não tem um momento em que a gente percebe isso a partir daqui vai causar uma melhora ou a partir daqui esse paciente está mais apto ali a fazer, é um trabalho constante, então é ouvindo, perguntando, questionando e a partir daí e produzindo um trabalho ali. E aí são coisas que vão acontecendo, mas a gente não tem que terminar, não é uma coisa a partir daqui desse momento a melhora vai acontecer, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, aí entra a questão da falta, do não saber, porque é uma coisa que a gente vai fazer no nosso trabalho e com o tempo percebe melhor, e sim, claro, mas não tem como determinar o que vem depois, é para cada um trabalho sendo feito ali. Mas nisso que a gente trouxe da questão da Tainara falou lá no comecinho, de juntar a leitura com a psicanálise, a gente fala que um psicanalista é leitor, a gente lê o discurso, e o que significa isso? Isso que eu disse, a gente vê cada palavrinha, cada pontuação, tem um ponto de interrogação ali no final onde fala, opa, será que esse ponto não pode ser uma vírgula para ter uma continuação? Então a gente pega aquilo que o paciente está trazendo, o discurso, e a gente lê depois. O que significa? A gente escreve tudo? Não, não escreve tudo que o paciente trouxe, a gente também não é uma máquina de lembrar cada palavrinha, mas a gente traz isso para um texto mesmo, a gente escreve para poder ver como que estão os conceitos ali que a gente estuda da psicanálise e como está funcionando. E através dessa leitura que a gente fala que é a escrita de caso ali, a gente consegue ver para onde está indo. A gente fala, nossa, mas esse paciente aqui, lá na primeira sessão, olha o que ele falava e olha o que ele está falando agora, as coisas que ele está conseguindo fazer, que antes ele não conseguia fazer, a relação dele com as outras pessoas, a relação dele com o social, olha como que mudou. E através dessas escritas de caso que a gente consegue perceber. Através da topologia também, a gente tem uma coisa chamada grafo do desejo, que é o terror da galera. É um grafo enorme, tem várias letrinhas e vários pontinhos, a gente fala que parece uma barata, parece uma barata morta, muito engraçada e nojinho, né? E ali, dentro daquele gráfico também a gente consegue ver algumas ligações que a gente tem escrito sobre o caso. E aí, a partir daí, a gente consegue ver, olha, tem algumas coisas funcionando, o que não está funcionando, será que a gente pode manejar desse lado aqui? Ou então, aquilo está funcionando tão bem, vamos manejar para poder melhorar ainda mais? Através da escrita que a gente consegue ver o funcionamento, consegue ver se está estabelecido uma transferência ou não. E aí, a partir disso, mas não tem um tempo assim, né? Um mês vai estar acontecendo isso, não tem um tempo estabelecido, não. Tem analisando o que vai mais rápido, tem uns que demoram mais, tem uns que ficam muito tempo, tem outros que dão pausas, falam, não estou afim mais de estar aqui, mas aí depois volta. Isso tudo é escutado e acolhido com muito carinho, né? O espaço é dele. O paciente, a gente tem o costume de falar que o paciente é nosso, meu paciente, mas na verdade ele não é nosso, não pertence a gente. E ele é ele que te escolheu. É. Ele que me escolheu, o espaço é dele, o momento é dele para falar, eu estou ali para fazer o meu trabalho, né? E às vezes, muitas vezes, para acolher aquilo que você está procurando porque você está precisando de ajuda. Você está procurando porque tem alguma coisa da saúde mental que não está funcionando muito bem, que o sofrimento está bem apertado. Ninguém procura um psicólogo porque está tudo bem com a vida, né? Está tudo bem com tudo. Então, tem um acolhimento ali, assim, que a gente faz para poder também trabalhar, para não ser aquela coisa dura, porque muita gente também escuta falar de psicanálise lataniana, acha que vai ter uma pessoa ali que vai estar fumando charuto, toda de preto, apesar de eu estar de preto hoje. Toda de preto, fumando charuto, falando grosserias. Uma cartola. Ou falo a grosseria, ou fico em silêncio. Eu acho que a pior parte do set terapêutico de vocês é aquela hora que o paciente fala assim, não, porque hoje eu vim tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele fala duas, três frases, fala assim, se faz uma pergunta, até a próxima. Estou te esperando aqui até 10 horas da manhã no outro dia. Deve ser a pior parte, né? Mas é um movimento que ele precisa fazer, né? Isso é muito interessante, essa, esse tipo de abordagem. Bom, agora era a parte que eu queria também falar com vocês a respeito da falta, né? E aí, traçando um pouquinho e trazendo para o assunto do recuperação em foco, que é essa, a questão do recuperação do indivíduo, né? Trazendo por uso de substância, vocês já atenderam essa demanda? Como que vocês conseguem fazer com que o sujeito entenda a progressão dele, mesmo tendo diversas coisas para se mudar? Inclusive, uma delas é o comportamento, né? E tratando de transtorno por uso de substância, eu tenho que, de fato, mudar toda a minha alegoria de comportamentos e pensamentos. Porque, senão, eu permaneço nas mesmas atitudes, eu não consigo evoluir. Ou seja, o uso nunca vai deixar de ser algo presente. Vocês já fizeram esse tipo de, já surgiu essa demanda? E aí, trazendo essa questão da falta, né? Associando a falta, será que isso faz sentido? A falta lá atrás, hoje eu faço uso de substância, trazendo esse pensamento para a gente pensar. Então, a Rainada está falando porque ela tem uma travadinha. não, 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 estou pensando aqui sobre. Então, eu não tive, até hoje, nenhuma demanda relacionada a isso, mas eu consigo elaborar algumas coisas trazendo a teoria para cá, não como uma experiência, mas como a parte teórica ali, né? a gente a gente não não trabalha com o pré-conceito das coisas. Como a Tainara falou do toque, o uso de substância também entra nisso. Se um paciente, ele tem uso, faz uso de substâncias e aquilo não é uma questão para ele, não é um tema, não é algo que ele quer falar sobre aquilo ali ou que ele acha que não traz sofrimento, não é o nosso lugar de dizer para ele que aquilo traz sofrimento sim, que ele precisa parar de usar de substância, que ele tem que viver de uma outra maneira. Não é a partir daí. A gente trabalha realmente é com o discurso que ele está trazendo. Agora, se vem um paciente para a gente que fala sobre isso, fala sobre as substâncias e como isso está fazendo mal para a vida dele, a gente faz um trabalho com isso, de ver se tem outro modo de seguir, como que é esse outro modo, como que é esse uso para ele, como que ele faz o uso. E eu associo um pouco, apesar de ser muito diferente, o trabalho que a gente teve em escolas com cutting. E não chegar lá e falar você não pode se cortar. Não, não é isso. Vamos lá, me fala, o que está acontecendo? Por que você se corta? O que você sente quando está cortando? E a gente até fez um trabalho assim de de não de ir lá e cortar isso, falar para não fazer isso. Mas de início ali, falar, olha, se você for fazer isso, faça um álcool, usa algo que vai perfurar, mas que não vai infeccionar, e depois a gente vai trabalhando para que isso possa sair ali da vida da pessoa, porque é um risco que se cobre, né? Assim como substâncias. também é um risco para a saúde, a gente sabe que modifica ali as questões dos órgãos, das células, até do neurônio mesmo, né? Então é algo que a gente vai tentando diminuir conforme o discurso, conforme o paciente está trazendo, como que ele está trazendo, mas não de uma forma de dizer para ele que ele está errado. Ninguém está errado de nada, a gente não trabalha disso, a gente deixa assim, as opiniões que a gente tem como pessoas para fora daquele consultório. para fora da clínica. Ali eu não opino sobre nada da vida das pessoas. Ali a gente está para escutar e para acolher. E quanto à falta, eu não sei se tem uma relação direta com todos. Alguma coisa faltou e aí faz o uso. Acho que pode ter para alguns e aí vai depender do que a gente vai escutar, porque a falta ela pode ser administrada de várias formas, né? A pessoa gastar muito, a pessoa limpar muito, ou se cortar ou usar a substância e de várias outras formas. Então, é realmente ter que escutar, ter que ver como que isso está funcionando, como que a gente pode fazer, será que a gente ali, a gente pode fazer algum tipo de combinado de alguns horários para a pessoa usar e a gente ver como é que foi isso, como que está sendo isso para ele, o que ele acha disso ou não acha nada sobre isso e trabalhar podendo escutar. E aí o comportamento, que eu acho que é mais o enfoque ali da TCC, né? Que é o comportamento, o cognitivo, para a gente vem como uma consequência. Vem assim, a gente vai trabalhar no discurso, vai trabalhar aqueles modos e aí o comportamento vai mudar por consequência. Ele vai acabar mudando de alguma forma ou tratando as pessoas ou a própria substância, o álcool de uma outra forma diferente, mas é uma consequência, não é o ponto que a gente vai, tem que mudar. Não, vamos lá, vamos ver o que é isso para ele e ele acaba mudando, né? A gente vai variando os comportamentos conforme os caminhos que a gente vai pegando. Muito bom, muito bom. Quer falar? Deu uma travada. Acho que ela foi perfeita na colocação. Oxe, perfeita, estava travada também. Achei a colocação muito boa, agora não tem nem complemento. Legal, legal. Bom, já avançamos as horas, acredito que dá para a gente pensar em outro momento para a gente trazer outros conteúdos para cá, né? Levando em consideração que a Maiane falou sobre esse projeto nas escolas e a gente vamos voltar para falar um pouco sobre isso, que é uma questão muito interessante, que se nós propusermos para essas crianças e adolescentes essa questão prevencionista e esse olhar da psicanálise, muitas coisas vão ser menos vividas do que já se vive hoje, né? então é uma preocupação inclusive do canal Recuperação em Foco e nós já, como já falei, nós já temos algumas ações muito bem desenhadas a respeito desse assunto e vamos fazer parceria, acho que toda a conexão é muito interessante, vocês mesmo estando no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais e eu aqui em São Paulo a gente dá para trabalhar junto, tem coisa para fazer. É isso que eu ia falar, bom, na internet é que conecta a gente de tudo quanto é lugar, né? Isso é ótimo. E a gente pode falar, um tema saúde mental como um todo tem sido muito importante a gente debater, né? A gente até falou isso ali no bastidor, né? A gente falar disso não só para criança, adolescente ou idoso, mas falar de uma forma total, os adultos aí que não se enquadram, né? Criança, adolescência e nenhum idoso também precisa ser ouvido, também precisa ser acolhido, ser elaborado, né? Todo mundo, na verdade ninguém, né? Está ali forte e tem que batalhar sozinho. Precisa ser escutado, precisa ser trabalhado, ver que a saúde mental também é importante tanto quanto uma saúde física, que as duas estão juntas ali. Não adiante você estar de saúde física bem, mas saúde mental toda ruim, o corpo também vai te avisar que não está legal. Então, é um tema interessante e a gente pode colaborar pela psicanálise lacaniana, né? A gente não pode falar sobre as outras teorias, mas a gente pode trazer um pouquinho aqui de lacão para vocês, tentando não falar lacanês. Ressignificantes, né? Eu já ganhei. Não, a gente já fala ressignificantes, cadê é significante, vamos falar de banda de modos, aí vai ficar todo mundo, vai todo mundo embora. a gente vai falar todo mundo. Tudo melhor. Bom, gente, eu tenho que só reagradecer. Pode falar? Não, não, pode continuar. É porque está dando um delay aqui. É. Agradecer vocês, agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui. Eu sou um eterno estalteador, né, na rede social e eu encontrei vocês por lá, eu achei bem interessante a proposta. Como eu já disse, também já tem uma ligação bem forte com o modelo de lacan. Então, eu falei, vamos tentar agregar no nosso time. Então, peço para que vocês façam as considerações finais, por gentileza. Então, foi muito especial estar aqui, foi muito importante. Olha, gente, eu estou de férias, mas eu falei, não, eu vou lá, eu vou falar um pouquinho de psicanálise, eu vou pensar um pouquinho na psicanálise, trazer para cá porque é importante. Tem que dar os parabéns pelo projeto, pelo espaço, pelo cuidado que você está tendo aí com a saúde mental, tantas outras pessoas que você tem trago para cá. E dizer que a gente tem, né, o perfil lá do percurso PCI e a gente está montando agora um curso para falar sobre a introdução da psicanálise latariana, quem tiver interesse, quem ficou estigado aí pela teoria para saber um pouquinho mais, está aberto lá as inscrições e a gente gostaria de participar mais vezes, de vir mais vezes para cá para poder falar um pouquinho mais e eu adorei também a participação das pessoas, estou olhando aqui para 10, sabe, gente, muito obrigada. Legal, legal. também queria agradecer, muito obrigada por esse espaço aqui, por ter proporcionado essa troca, foi muito especial, gostei bastante também, acho excelente a gente poder trocar mais vezes, né, e dar os parabéns também por esse projeto e quem ficou interessado, né, gostou aí, segue a gente lá no Instagram, que é onde a gente fala da psicanálise lacaniana, mas a gente tenta não falar lacanês lá, né, falar da psicanálise lacaniana de uma forma descomplicada, então é isso, é só agradecer mesmo. Obrigado, obrigado em nome do canal Recuperação em Foco e das pessoas que estão aí diretamente ligadas ao nosso intuito e a nossa, né, forma de colocar energia, né, eu acredito que é uma das maneiras muito mais adequadas hoje de usar a internet a nosso favor, né, embora tem um mundo aí de coisas que não são tão influenciáveis, mas a proposta do Recuperação em Foco é trazer essa possibilidade de assuntos, né, trazendo com responsabilidade, discussão de caso, orientação muito bem assertiva, como vocês trouxeram essa questão de lacan, então é isso, tá tudo se fundindo, né, e vamos trazer vocês mais vezes. eu queria deixar uma frase aqui de Lacan pra gente pensar, já que é uma modalidade mais dolorosa, eu diria, mas é uma frase muito convidativa, diz assim, ó, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. acho que é interessante essa frase, e a gente termina assim, amanhã tem mais, obrigado novamente de vocês terem aceito o nosso convite, fiquem só mais um minutinho pra gente se encerrar. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima. tchauzinho, gente, boa noite, obrigada. Tchau, 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 tchau,